Comercial do Iutinho Aqui no centro de Caracol Eita, agora eu vou convidar o Santana Oi Pra cantar com os três do Nordeste Ao vivo no seu CD Vamos lá, todos vocês Bozinha pra cima Eu dei um beijo Eu dei um beijo Tio Begeia e Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha a dona, eu não sabia Mas que eu via Pra bem dizer Foi sem querer Terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Aí então Fiquei na vida de ilusão Vamos lá Agora, Deus Ana Maria Deus te guarde para o amor No céu No céu Santa Maria O seu querer Deixar a sua boca E ser de você Maravilhosa Maravilhosa Eu quase entrava numa fria Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha a dona, eu não sabia Comercial do Iutinho Comercial do Iutinho Aqui no centro de Caracol, Piauí Onde você encontra o maior e o mais variado estoque de mercadorias Do gêneros alimentícios, bebidas, artigo de armarinho, perfumaria Comercial do Iutinho Realmente o maior estoque de mercadorias do gêneros alimentícios, bebidas, artigo de armarinho, perfumaria Inclusive material de construção É aqui no centro de Caracol Onde você encontra a comercial do Iutinho Menina linda Você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda Você tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda Você tem um rodopiado Vermelejo Rebolado Faz o cabo endoidecer Esse jeito que você faz desse jeito É um jeito que o sujeito fica doido por você Oi, menina linda Você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda Você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Ô, cirão Tem, cirinho Ô, rebolado Deixa a mulher Ô, chamegato Menina linda Menina linda Você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda Você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda Esse teu jeito bonito Quando vejo Me agito Não consigo me conter Vi esse jeito Que você faz desse jeito É um jeito que o sujeito fica doido por você Oi, menina linda Você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda Você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom E aí